Fala turma, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal. Nesse vídeo eu vou te falar como investir na Bolsa de Valores com pouco dinheiro. Pô Danilo, mas me falaram que pra poder investir na Bolsa de Valores eu tenho que ter muita grana, só gente rica que investe na Bolsa de Valores? Não, não é assim. Eu vou te explicar como você faz pra investir dinheiro na Bolsa tendo pouco capital. Antes de mais nada, gostaria de convidar você pra se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Isso é muito importante pra saber se o conteúdo que a gente tá criando aqui tá sendo útil pra você e a gente vai continuar criando mais vídeos. Bom, vamos lá. Hoje existem algumas formas pra você investir na Bolsa de Valores com pouco dinheiro. Você abrir o seu home broker e comprar uma ação no mercado fracionário que a gente fala, eu vou explicar um detalhezinho do mercado fracionário no próximo vídeo. Uma coisa que me chama muita atenção é você pensar na diversificação do seu capital. Pensando nisso, o que a Rico fez? A Rico colocou um sistema que se chama Aplicação Automática no seu site. É um sisteminha bem bacana. Você vai entrar no site, aí do seu lado esquerdo vai ter uma opção que se chama Aplicação Automática. Você vai programar uma data que você vai depositar esse dinheiro ou uma data que a Rico vai pegar o dinheiro da sua conta e vai investir. A partir de R$100, você poderá comprar ações de empresas, investir no Tesouro Direto, comprar fundos imobiliários. Tá bom Danilo, como que isso funciona? Vamos supor, você quer formar um patrimônio investindo R$100, R$150 ou até mesmo R$200 por mês. Legal. Então eu vou lá nessa aplicação programada, eu vou selecionar qual vai ser a data em que a Rico vai pegar o dinheiro da minha conta e vai aplicar automaticamente. Então você vai deixar selecionado. Vamos supor, eu quero comprar todos os meses R$50 de ações, R$50 em Tesouro Direto e R$100 em fundos imobiliários. Bacana. Pô Danilo, eu tenho que ter R$200 em conta. E todo dia 10, você tem que ter os R$200 na sua conta. A Rico vai pegar esse dinheiro tudo automático, você já pré-programou. Ela vai investir naquela ação, naquele fundo imobiliário ou até mesmo no seu Tesouro Direto. Isso é uma forma que às vezes você não tem tempo para poder investir e você quer ter uma eficiência maior para poder fazer as suas aplicações. Então hoje com pouco dinheiro, você deixa ali programado na sua conta, todos os meses será transferido automaticamente para os investimentos de acordo com o seu perfil. Eu particularmente adoro essa forma que a Rico disponibiliza no nosso site. Então você só programa a data, deixa o valor programado e aí o seu dinheiro será destinado automaticamente todos os meses. Essa é uma forma para você que não tem tempo para poder acompanhar o mercado, bolsa, saber qual é o melhor título público para você poder comprar. Então programa lá, deixa um valorzinho que todos os meses você vai investir automaticamente. Isso é muito importante para você formar o seu patrimônio. Todos os meses com o passar do tempo você vai acumular uma fortuna. Tá certo? Muito obrigado pela sua companhia, nos vemos aí no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até mais!